Ok pessoal, vou agora sair de casa e vou para um Meet Vegan, um Meet com muito pessoal das redes sociais e veganos que provavelmente vocês conhecem, se não conhecerem, vão passar a conhecer, vai ser incrível, é a primeira vez que vou conhecer a maior parte das pessoas acho que vamos ser uns 20 ou assim qualquer coisa, não sei como eu conseguimos juntar todos os Vegans de Portugal porque não sei se somos mais 20, mas não importa, vamos para o Meet, vamos ao restaurante que eu nunca fui também mas supostamente é um buffet em que podes comer tudo o que quiseres por 8€ ou assim qualquer coisa portanto isto vai ser muito, muito interessante, por isso vamos ver lá Esta é a história de um encontro de Vegans Tchau 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 Ok pessoal, primeiro prato, não se faz ideia do que é que aqui está, peguei um bocadinho de tudo numa super mistura, isto é um buffet, não importa, até deve ser chocolate, sei lá bem o que é que isto é, mas é o primeiro prato, vamos ver como é que corre, vamos ver o que é que isto é, mas é o primeiro prato, vamos ver como é que corre, vamos E sim, só somos tipo 4, porque não há mais veganos em Portugal, então conseguimos juntar as 4 pessoas, não se veem, o prato da Alexandra, é o único que tem mais food styling aqui, o food styling da Alexandra, não vai ter aqui um pouco de chocolate, chico, chocolate, isto é, espinafre, não sei lá o que é que isto é, mas é muito bom, ok, prato número 2, é mais uma vez o meio prato, tenho um chili com banana, pizza que não consegui tirar a direita, mais folhados, se pensava que eram de chocolate, homus, sushi e um shot, porque agora é que vai ser a festa. Este vegano todo maluco. A Alexandra vai fazer o Pai Natal agora. Ok pessoal, como o buffet não era uma caloria suficiente, uma nata vegan é a primeira vez que eu vou formar isso. Eu adoro. Pai, isto vai sentir. Ah, agora já meteu aqui uma pessoa a filmar o buffet. É igual. Hummm. Eu nunca gostei de pastel de nada na vida. É muito claro. É capaz de não ser igual ao do bem, muito bem. Há que gosto mais do normal. Do normal? Eu curto muito isto, por acaso. É bom. Música Olha. Olá. Oi. Oi. É pra dizer o quê? E tu não me disseste ainda, às vezes não perguntaste a minha vergonha assim. É a publicidade máxima. A mim? Sim. Podem-me seguir em VeganizedBar no Instagram ou em Bárbara Conciano no YouTube. Alexandre! Oh my God! Tipo, eu tenho fobia a estas coisas, estás a perceber. Eu estou aqui para acabar com as outras fobias todas. Pronto, ok, podem-me seguir em Things About A Vegan Girl no Instagram. Mais! André! Cosmopolitan Vegan! Sou eu. Super Cosmopolitano. Obrigado, não digas nada. É lógico. Eu estou só a ocupar a memória toda. Oxi, tens alguma dica? Eu vou lá... Alguma dica? Coma um pizza. Coma um pizza! Eu qualquer dia vir Vegan. Sigam Veganizing Myself no Instagram. Porque saibam dos hidratos de carbono, são vossos amigos. Por isso, Carbs are Friends no Instagram. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Foge! Foge com a pizza! Oh, que caixinha! Jeitosa! Xena isto! Expectativas para a pizza? Altas! Altas? Altíssimo! Levanta mais a pizza então! Damn! Meta o outro pedido! Meta o outro pedido! Sim, meta o outro pedido! Tá bem! Ok! Ok! Tá bem! Então vá! Então vá! Já podemos comer? Não! Eu estou em acirar! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri